Boa tarde a todos. Estamos começando mais um encontro promovido pela Abitrigo. E hoje, promovido pela Abitrigo. Estamos com pessoas muito representativas, grandes conhecedores. Eu estou certo que vai ser uma tarde muito útil para todos que nos estão seguindo. Para dar início aos trabalhos, eu vou passar a palavra para o Roberto Sandoli Jr., que é gerente de relacionamento da Hedge Point Global Markets. O Roberto, então, assume a coordenação desse trabalho. Roberto. Boa tarde, embaixador. Obrigado pelo convite. A Silvio, ao Eduardo. A gente vai começar um tour virtual sobre o mercado de trigo, num ano que está bem complicado. A gente tem um ano bem desafiador, com bastante coisa acontecendo. E nós vamos ter algumas palestras bem interessantes para ver se conseguem passar para nós uma perspectiva do que vai acontecer para finalzinho de 2021 e o que esperar para 2022, para o nosso mercado de trigo. Nós vamos ter algumas apresentações dos principais países. Eu vou passar aqui para vocês algumas, como é que vai funcionar a apresentação de hoje. Cada palestrante vai ter em torno de 10 minutos para fazer a sua apresentação, passar o panorama de cada região. Assim que o tempo estiver próximo dos 10 minutos, eu aviso vocês, para que vocês possam concluir o racional, para que a gente possa dar sequência. Perguntas podem ser feitas através do chat, tanto pelo Zoom como pelo YouTube. Eu tenho bastante gente assistindo pelo YouTube também. E elas vão ser respondidas no final da apresentação. Nós vamos ter um tempo ali para responder todas as perguntas. Então, eu vou chamar a primeira apresentação. Nós vamos começar com a Argentina, o senhor Gustavo Dígoras, que vai dar uma palestra sobre o cenário da Argentina. Boa tarde, muito obrigada, uma vez mais, a Vitrigo. É um prazer. Muito obrigada, senhor embaixador Rubem Barbosa, por sua convidência. E a todo o equipe, e aos socios da Vitrigo, com os quais temos uma relação permanente de trabalho e confiança. Vou expor alguns slides para contarles como está hoje a produção e exportação de trigo em Argentina. brevemente, para utilizar os 10 minutos que nos han otorgado a cada um dos representantes dos distintos países. Em caso da Argentina, nós temos típico para a campanha que está terminando agora, no mês de noviembre, uma produção total de 17.6 milhões de toneladas, uma molenda total aproximada de 6.5 milhões de toneladas, para cerrar o ano, provavelmente cercana aos 10.8 milhões de toneladas. Por isso, a Argentina teve a possibilidade de abastecer plenamente o programa de exportação a Brasil durante todo o ano, e temos estado presentes em outros mercados. Esta é a composição dos mercados que temos tido na campanha anterior, e nesta campanha também, Brasil tem representado cerca do 46% do total das exportações, uma presença maior e crescente de Indonesia e de outros países de Asia, como é o caso de Bangladesh, ou também de alguns países do continente africano, o qual para a Argentina também é um dato importante, porque implica diversificar mercados de exportação. Por supuesto, Brasil continua sendo a prioridade, e nesse sentido estamos convencidos que também para a próxima campanha estaremos em condições de brindar o abastecimento necessário, tanto em volume como em qualidade. Nesse sentido, as projeções que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires publicou na semana passada, indicam, para o caso do trigo, uma projeção de 6.6 milhões de hectares de siembra, estamos acercando-nos ao início da cosecha na Argentina, com muito boas perspectivas desde o ponto de vista climático, e com um piso de produção de 19.2 milhões de toneladas. Isso vai brindar a possibilidade que a Argentina tenha uma capacidade de exportação, provavelmente, superior, ou pelo menos, muito similar à capacidade exportadora deste ano. Este ano temos tido uma exportação total que quase duplica as compras que a Brasil, por tanto, vamos poder repetir esta situação no ano 2022, sem dúvida alguma. Aproveito para incluir um tema que ha generado preocupação em os mercados, e sobre todo a abeitrigo, que é o trigo HB4. Como vocês sabem, na Argentina, o sistema científico regulatorio da Argentina aprobou, meses atrás, a autorização do trigo HB4. É uma autorização que está únicamente a os efectos da multiplicação interna da empresa, mas não está permitida a sua comercialização na Argentina. Ou seja, a comercialização é ilegal na Argentina. De todos modos, frente a as distintas informações que têm sucedido, temos pedido ao Ministério da Agricultura da Argentina que, por escrito, nos ponga as condições e garantias de controle. Nesse sentido, esta semana temos recebido uma nota, que cá estou comentando, mas depois se compartilhar com a abeitrigo, firmada por a máxima autoridade dentro do Ministério responsável de aprobar os organismos genéticamente modificados e o trigo, onde o primeiro que aclara justamente é que o trigo não está autorizado por sua comercialização na Argentina, até tanto não está formalmente autorizado no Brasil. Mas, a sua vez, que estão brindando uma série de condições de controle. Em primeiro lugar, que se deve declarar o total do trigo a cosechar, e desse o trigo HB4 bajo condições de multiplicación e não comercialização, e deve também declarar o destino de essa cosecha como semilla, assim como grana. Por outro lado, a empresa deve brindar toda a referência e informação de todos os lugares de produção georreferenciados, as formas e as quantidades, os lugares de almacenamento. Este trigo deve estar almacenado bajo este tipo de condições a ser fiscalizadas por o Estado Nacional, e superado um tempo determinado, deve ser destruído seu poder germinativo, ou seja, não deve ser poder autorizar-se para multiplicação, e também deve dar garantias de não comercialização do grano na cadeia comercial da Argentina. É por isso que o governo, o Ministério da Agricultura, nos a ratificado que está em pleno exercício de estas funções de controle de fiscalização, mas que, para poder fazer o público, não somente através desta nota, vai publicar nos próximos dias, no boletim oficial da Argentina, uma resolução onde confirma todas as medidas de fiscalização e controle para brindar garantias. Em definitiva, a Argentina quer seguir sendo o socio estratégico do Brasil. Queremos seguir mantenendo, fortalecendo nossos vínculos com todos os socios de Avitrigo, e para nós, abastecer a Brasil e brindar garantias é uma prioridade, e a prioridade mais importante que temos na indústria de exportação de trigo de nosso país. Por isso, o Estado é um socio estratégico nesta visão compartilhada que temos, e temos pedido ao Estado que também faça público todos estes sistemas de controle e fiscalização para que nenhum comprador de Brasil ou de qualquer outra parte do mundo possa ter dúvidas de que a Argentina está comercializando um trigo que não é estrangeiro. Então, muito obrigada, e deixo à disposição de qualquer pergunta. muito obrigado, Gustavo. Obrigado por manter dentro dos dez minutos. A gente vai deixar as perguntas para o final. Eu vou chamar agora o senhor Daniel Ramaj para falar sobre o Canadá. Eu vou estar fazendo a tradução dele conforme ele vai fazendo a apresentação. Daniel, can you hear me? Yes, I can hear you, Roberto. Hi, I think now it's your turn. If you can start, just try to keep the ten minutes. Okay. And I will let you know when you are next to the limits. Okay, can everyone see the screen? Yes. Okay, very good. So again, thank you for the invitation to present. And thank you, Roberto, for your assistance with translation. So I am going to quickly talk a little bit about Cereals Canada, and then we'll move into some of the growing conditions and outcomes from the current season in Canada this year. So I do want to start off just by highlighting that Cereals Canada is the National Industry Association for Cereal Crops in Canada. That includes crops like wheat, barley, and oats. And we also provide technical support and assistance for anyone who's interested in learning about the functionality and technical aspects of Canadian wheat crops. We can offer that support as well. We are a membership-based organization. And so you can see an overview of our members here. And again, it does represent the full value chain. So that is something that makes Cereals Canada unique is that we do bring that perspective all the way from the farmer to the grain handler and exporter and even some significant processing companies like Grupo Bimbo and Wargarden's, for example. But you can see among our membership key companies like Richardson and Viterra Cargill G3 that you'd be familiar with. Daniel, I'd like to translate just one second. Yeah. Bom, o Daniel agradeceu pelo convite. Ele disse que ia começar a apresentação falando um pouquinho sobre a empresa dele. Ele é diretor da Cereais Canadá, que é uma empresa responsável pela comercialização não só de trigo, mas de cereais de inverno e de primavera também. Ele vai falar um pouquinho agora da empresa. Ele comentou que várias empresas conhecidas fazem parte dessa empresa canadense e que ajuda ali tanto na parte de comercialização com uma parte técnica do trigo também. Daniel. Ok, thank you. So this is just an overview of what we strive for. It's all about advancing nourishment and that's for the benefit of the entire value chain. Again, from farmers who are using the most modern farming practices but also delivering clean and consistent quality. That's what Canada is known for and it's supported by each link of the value chain. This is an overview of where Canada will typically export in a year. This is only non-durham exports so excluding our durum wheat and Canada is of course the world's largest durum exporter but if you look at non-durham wheats where does it get exported to just about every corner of the world and that speaks to the versatility the quality of what's available out of Canada and so you can see just about every continent represented here. So I do want to talk about the growing season this year because of course there is a lot to talk about. It has been a challenging growing season there has been a drought in Canada and beyond Canada as well but I'm going to focus on what the season looked like in Canada this year. So just to give a little bit of context around the main growing region for wheat in Canada it's split like this Saskatchewan accounts for the majority of spring wheat produced in Canada that's a province that's in the center of the country Alberta's at around 38% and Manitoba 19% Here he says that Canada's had a lot of dry problems as well known as it was a lot affected not only Canada but other countries as well and how the Canada's a lot of of the spring wheat and Saskatchewan as the main producer in the central of Canada 41% followed by Alberta and Manitoba So durum wheat is again concentrated within this region but primarily within Saskatchewan and then the remainder in Alberta So durum wheat in Saskatchewan is the main producer with more of 80% and 19% in Alberta So you can see that important growing region in the map on the left hand side it's these three provinces in the center of the country that's where the majority of spring wheat is grown in Canada There's also wheat grown in Eastern Canada but that tends to be more winter wheat So in terms of key highlights about the growing season we did start off the year with relatively low winter precipitation and that did lead to low moisture levels in the soil at seeding time but there was a widespread rain or snow event actually in April that did help improve conditions early on in the season and so we did actually get off to a fairly good start after the crop got in the ground and there was potential for a strong crop in that early part of the season but as the summer progressed we did have relatively high heat relatively low precipitation throughout those important growing months of June July and August and of course that did contribute to heat and drought stress which has affected yields this year and did lead to an earlier harvest than what we would see in typical years the beginning was a little complicated with a little rain but in some moments in spring of April there were good and they started to give the impression that would be a very positive but in the growth and the in June and August the season came to temperatures high and contributed to what we know today was a complication of the fall because of fall of temperatures high . even in some regions even had had their a sua colheita antecipada de tão quente que estava. Então, aqui nós temos apenas algumas regras que capturam alguns dos sentimentos desta temporada. O que eu vou destacar é sobre o dôme de calor que fluiu sobre as praias, que fluiu sobre uma grande porção da América do Norte, e isso foi, sabe, meteorólogos referem a esse dôme de calor, onde o dôme de calor foi estagnado, e nós tivemos várias semanas de temperaturas muito altas e muito baixa, e foi um evento que, claro, teve um impacto na árvore desta temporada. Então, aqui você pode ver o que isso parece no mapa. As áreas que estão no roxo tinham mais dias com temperaturas acima de 30ºC. Aqui é um mapa de temperatura, que mostra o número de dias que a temperatura ficou acima de 30ºC. Então, naquela parte mais roxa, foram áreas que ficaram com temperaturas acima de 30ºC por mais de 27 dias, mostrando a severidade que foi a lavoura canadense. Aqui, nós estamos apenas registrando as condições de condições de plantas, e isso é informação que foi enviado para nós pelos governos provínciais de Manitoba, Saskatchewan e Alberta. Você pode ver que nós começamos a partir da temporada em forma relativamente boa, mas com o estresse de calor e o estresse de chuva depois da temporada, especialmente em julho e agosto, as condições de plantas não declinaram. Aqui mostra as condições de bom e excelente. A gente consegue notar aqui que teve um início relativamente bom, mas conforme o tempo foi passando e a seca continuou, essa condição boa e excelente caiu drasticamente, resultando do que nós estamos tendo hoje. Daniel, só para lembrar, eu tenho mais de 2 minutos mais. Claro. Então, nós mostramos aqui o progresso atualmente e vocês podem ver que nós completamos o arvore desde esta semana. Há uma parte no norte de Alberta, onde há um pouco de arvore restante, mas, de qualquer forma, praticamente completo. Então, isso é boa a notícia. A colheita é praticamente finalizada. Aqui, a produção foi bem abaixo do normal, que 33 milhões de toneladas, teve uma queda de 33%. e a estimativa é o preço de 21.7% de vida seca. Tivemos cerca de 9,5 milhões de hectares para o arvore, mas a renda de cerca de 2,4 tons por arvore, contra a média, que seria mais perto de 3,5 tons por arvore para o arvore. O rendimento é 2,4 e a média era esperada em torno de 3,5. Então, bem abaixo do que foi imaginado no início da colheita. Então, só para sair de tempo, eu vou passar por essa slide. Nós estamos mostrando a breaka-down da colheita da colheita. A colheita é que a CWRS é, por favor, a colheita da colheita. A colheita é uma colheita da colheita no Canadá. Este ano, novamente, cerca de 9,5 milhões de hectares colheita. Um pouco de descanso nos anos précédentes, e isso foi explicado por faradores mudando em outras férias, como o farol e o canola, por exemplo, que tinham uma demanda muito forte e eram uma opção atraciva para faradores no período de冬. Aqui é a questão da redução da área. Muitos fazendeiros mudaram para outras culturas, como cevada e canola, o que explica a redução no trigo. Estas são os resultados em termos de produção. E, como falamos antes, aproximadamente 21,7 milhões de tonos de frio produzido no Canadá. E você pode ver a break-down dos frios não-Durham e do Durham nesta table. Aqui é só o detalhamento da produção entre duro e não duro, o trigo de primavera e o duro, para que a gente conheça os números. Então, aqui nós estamos mostrando a imagem de longo termo, para que você possa ter um contexto sobre onde este ano se encaixa, comparado aos anos precedentes. E você pode ver que o resultado de produção não é imprecedente, em termos de o que nós conseguimos este ano, mais perto dos números que nós tivéssemos nos anos 2000. Aqui dá para ver uma visão bem real do que foi a safra este ano, comparado com o começo dos anos 2000, uma safra bem ruim, talvez uma das piores da história do Canadá. E Daniel, se você puder, se você puder, se você puder, vermelha, se você puder, 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 e, você, só para terminar, só para terminar o presente, um domínio de 0.530. do que você é um, só um, um, também um, 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 apresentação. So, again, that's novembro 17th, and you can sign up at canadienserials.ca You can visit that site to learn more about this year's prop and to sign up for the presentation on the 17th. So, on that note, Roberto, I will end the presentation and thanks again for your support with interpretation. Thank you, Daniel Sor, for this quiz time. He said that for more details about the quality of the Canadian Cereals, they will have an event on the 17th of november, to talk about what was the quality of the Canadian Cereals. This is the site here on the screen, if you want to register for the event, you can sign up at www.canadienserials.ca and you will have access to the event. Thank you, Daniel. We will now pass to Mike Spire, who will talk a little bit about the American Cereals. Mike, now it's with you. Okay, thank you. Let me share my screen here. Thank you. Pessoal, até o Mike colocar a presentation dele ali. No caso dele, ele vai falar inglês direto, e qualquer coisa a gente faz um resuminho no final durante as perguntas. não vai ter tradução no caso para o trigo americano. Ok. Can everyone see my screen all right? Yes, Mike. Great. Ok. Well, good afternoon. Thanks for this opportunity to give a quick snapshot of the U.S. wheat production, quality, demand, and price trends. I see that you have a full agenda today, so I'm going to jump right into my update. Overall, the outlook for the 2021-22 U.S. wheat crop is for reduced supplies, lower exports, and decreased ending stocks. Total planted area for the 2021 wheat crop was actually up 5% compared to the previous year. Planted area for hard red winter wheat recovered from historic lows in 2020 with a 10% increase in seeding. Soft red winter wheat and soft white wheat also increased, but hard red spring wheat and durum wheat area dropped this year. The extreme, this year I think we had extreme drought conditions, some high temperatures that created a lot of challenges for wheat producers in the United States. This here is a U.S. drought monitor map. This is back in October 1st, 2019. This is a little over two years ago. I thought this would give you a good baseline to see how drought conditions have progressed over the last couple of years in the U.S. Back in 2019, many of the major wheat growing areas didn't really have any concerns with drought at that time. If we fast forward a year here, this is October 2006, 2020, you can see the drought intensified, particularly in the southwest and Rocky Mountain regions of the U.S. By April 2021, the drought moved further into the hard red spring wheat and durum wheat production areas in the northern plains area. And by July, the drought progressed further into the Pacific Northwest growing region. Yield potential for hard red spring wheat, durum wheat, and soft white wheat were challenged early on in the season with a lack of moisture. And then we just had the extreme drought and temperatures throughout the growing season into the summer. Some farmers based in North Dakota said this was the worst drought that they had seen in nearly 40 years. Drought conditions in the hard red winter wheat and soft red winter wheat growing conditions weren't as severe. So that I think helped the production of those two crops there. And looking at the current situation, this is October 5, 2021, you can see drought situation is still rated extreme to severe in several areas of the wheat producing area. So it's still on a lot of people's radar. I think this is something to watch going forward in the next couple of months with the tight balance sheet we already have in the U.S. The market is already as farmers are now planning next year's winter wheat crop farmers and the market is already looking to the planting pace, the moisture conditions for next year's wheat crop and in those I think weather patterns will continue to play a major and key role in the direction of futures prices. So in terms of production as I mentioned the drought cut production prospects we had higher plantings but overall production in the United States is down 10% or 5 millimetric tons compared to last year. By class hard red winter wheat and softer winter wheat again didn't have as severe the drought conditions as the other classes both those with the higher planted area production has increased 2.5 millimetric tons higher for hard red winter wheat and 2.6 millimetric tons for soft red winter wheat as mentioned the northern plains and Pacific Northwest suffered historic drought conditions and really dragged down the yields and production potentials for soft white wheat hard red spring wheat and durum wheat as a matter of fact soft white and hard red spring wheat production is the lowest production levels that we've seen in nearly 30 years and durum wheat is down 40% compared to last year so even though I think that we produced a smaller size crop this year the U.S. wheat farmers once again once again rely with the reliability produced a high quality milling wheat crop we'll have our annual crop quality seminars next month and our annual crop quality reports will be available which will include all of our classes of wheat produced in United States but today I was just going to focus on some preliminary data for hard red winter wheat and soft red winter wheat you can see based on the collection of data about 85% of the hard red winter wheat produced in the United States meets the grade requirements for number one and number two protein distribution a little less high protein this year that's protein above 12.5% medium protein 11.5% to 12.5% is similar to last year and this year a higher percentage of the crop is less than 11.5% protein but still I think a good protein range distribution for hard red winter wheat in terms of looking at this test weight here 79.7 kilograms per hectoliter a little bit lower than last year but right in line with the five-year average again overall grade number one for hard red winter wheat looking at soft red winter wheat 94% of the crop this year we had higher production 94% of the crop graded a number one or number two average which was similar to last year but an improvement from the five-year average looking at test weight again similar to last year and also an improvement from last year so overall I think you know if there is any benefits from a drought you know one one you could say is that with the drought conditions this year there were very with very few exceptions I think disease pressure was really not a major issue for the wheat crops produced this year we have increased supplies of hard red winter wheat and soft red winter wheat and both are very sound high-quality milling wheat crops this year switching to the commercial sales in US all wheat commercial sales pace compared to the same time last year this year sales pace is down about 21% compared to last year however we're only four months into the new marketing year and commercial sales have already reached about 50% of USDA's projected 23.8 million metric ton exports looking at export sales by class soft red winter wheat is one of the most competitively priced wheat in the US this year so we're seeing an increase in commercial sales compared to last year up about 600,000 metric tons the other classes hard red winter wheat hard red spring wheat soft white wheat and Durham sales at this point are lagging compared to the same time last year commercial sales to Brazil last year up 33% thank you very much for your purchases this year in this marketing year 2021 22 we have 33,000 metric tons on the books at the moment looking at soft red winter wheat sales last year they were down about 50,000 metric tons but last year soft red winter wheat had one of the tighter balance sheets of the US classes and at times soft red winter wheat was trading at a winter wheat but this year we're seeing with increased production the good quality we're actually seeing soft red winter wheat as the most competitively priced wheat in the US right now and at this point commercial sales of soft red winter wheat to Brazil are up compared to the same time last year US wheat ending stocks we started the year coming into this new marketing year with a tighter balance sheet compared to last year and and steady demand from our traditional buyers around the world ending stocks as of May 31st 2022 are all projected to be lower with the exception of soft red winter wheat hard red winter wheat is down 27% compared to last year which is the lowest level in seven years hard red spring wheat down 52% soft red winter wheat is up 13% soft white wheat is down 42% compared to last year and both hard red spring wheat and soft white wheat are the tightest projected ending stocks level we've seen in 14 years Durham was also lower in total US weight ending stocks down 31% or 7.2 million metric tons compared to last year and if you just look from just five years ago ending stocks have been drawn down 50% from 2017 levels this is my last slide here so thank you okay so I think again with the outlook that we're seeing this year for reduced supplies in the States lower exports and decreased ending stocks as well as the ongoing concerns we're having with drought conditions prices have trended higher not only from last year but you can see here significantly from this summer and from harvest levels softer winter as I mentioned the most competitively priced wheat right now we're actually seeing even more interest in softer winter wheat with our higher prices of our soft white wheat off the P&W traditionally exported to Asia because that price is higher we're seeing some buyers in Asia that are looking even with the ocean rate spreads that are higher it's still cheaper on a landed basis compared to soft white but just to wrap things up here in terms of the tighter supply situation in the US very important to keep a look on the weather situation planting progress for next year's crop because until we see a change in the supply situation not only in the US but among the major exporters it's going to be hard to see prices drop significantly without an improvement in supplies in the US and around the world so with that hopefully I made it finished on time and just want to say thanks again for the opportunity and happy to answer any questions thank you Mike thank you for keeping on time thank 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 for the presentation he manteed the time just to comment we saw that the Canada and the United are with a seca and we will have to have some problem to talk about to to say to talk about what but we continue with the presentation now the next will be a panorama sobre Europa Infelizmente o Victor não pôde estar aqui conosco Mas ele deixou uma apresentação A gente vai rodar aqui, ele gravou A gente vai passar aqui para vocês Eu não posso participar ao vivo Mas se você tem qualquer pergunta Você pode mandar um e-mail ou WhatsApp No contato aqui no final da apresentação Então, vou começar para apresentar a empresa mais uma vez Talvez você já conhece, mas Souffle Negócio É o maior exportador de cereais aqui na Europa A gente está fazendo 8.1 milhões de toneladas cada ano Mas principalmente aqui na França A gente é o primeiro exportador do país Com 5.5 mil toneladas Que a gente compra diretamente do fazendeiro Também somos presentes na Mar Negro Nós podemos comprar trigo e milho da Ucrania e da Rússia Mas com certeza nossa especialidade está na França Com dois terminais portuários Com 400 mil toneladas de armazenamento O primeiro e o mais antigo está na Ruanda No norte do país E o segundo, que é mais novo Fica em La Paris No sul-oeste do país Então são as duas principais regiões Para exportação de trigo aqui na França Bom, sobre a safra desse ano na União Europeia Como você sabe O ano passado a gente tinha uma queda aqui na França Esse ano A área do trigo está em aumentação de 6% Especialmente na França A gente tem bons rendimentos Desculpa Na România e na Bulgária Bom, eu vou falar que mesmo que a produção aumentou esse ano Na França Foi uma decepção Porque esse verão No mês de julho A gente tinha um clima bem ruim Para o trigo e para o desenvolvimento do trigo aqui na França Então a gente perdeu 6 ou 7 milhões de toneladas Basicamente, esse verão foi ruim para todo o mercado de trigo Com uma seca no Canadá E muitas chuvas aqui na França Então o mercado mundial perdeu perto de 10, 15 milhões de toneladas total Então também aqui na Europa Esse ano o potencial das exportações Está aumentando de 25 milhões de toneladas até 32 Então é significativamente melhor Vou passar sobre a França Como eu já falei o ano passado A safra foi perto de 29 milhões de toneladas Que está muito ruim para a safra aqui na França Esse ano é 36 Perto de 36 Com uma melhor área Mais de 16% Bom rendimento no oeste Mas também a gente tem uma qualidade que é bem diversificada Depende das regiões E depende de quando a coleta foi feita O que é interessante sobre a França É que historicamente o principal cliente do trigo francês é a Algéria Mas desde o ano passado A Algéria mudou as especificações para as compras de trigo Então a Algéria mudou a especificação E agora o trigo de mar negro pode ser exportado até a Algéria Então a gente está vendo já três ou quatro navios Da Rússia até a Algéria Esse ano Se esse movimento vai continuar Então o trigo francês vai dever baixar Para achar uma demanda nova Então vamos ver que essa demanda nova Está o mercado chinês Como você sabe A demanda chinesa está mudando todos os mercados Do trigo, mas também do milho, do soja E todos os outros commodities Então o desafio do mercado francês De achar nessa demanda chinesa E se para uma razão A demanda chinesa não acontecer esse ano Bom, o trigo francês vai dever achar uma outra demanda A gente vai falar disso um pouquinho depois Sobre a qualidade desse ano Como eu já falei A qualidade está Está um pouquinho diversificada E a lapalis é melhor Com uma proteína perto de 12% Que é bem melhor que outros anos Mas o grau está menor Em todo o país Esse ano O problema é que o grau de trigo está menor Então pode ser que o rendimento No moinho está também Um pouquinho menor esse ano Você pode ver que O PS O test weight O test weight está baixando dois pontos Principalmente Agora Eu vou falar da Alemanha Então Também A produção está aumentando Desculpa Primeiro Eu vou falar do trigo Na Báltica E também Na Polônia Nessas regiões A produção está aumentando Mas Na Alemanha Eles também tinham Problemas Com chuvas No verão Então A Alemanha Perdiu um pouquinho Do potencial De produção Então Do potencial De exportações Com certeza Então Sobre a China Foi 25% Dos exportações Francês Que foi feita Até a China Então É o segundo cliente Do trigo francês Basicamente Então A demanda Desse país Vai Vai determinar O preço Do trigo francês Como eu já falei Se a Algéria Está comprando Trigo Da Rússia Então O que vai acontecer Com Com o trigo Com o trigo francês Que vai Dever achar Novo Dos destinos Basicamente Bom Eu vou Acabar Essa apresentação Com Com o preço De trigo francês Até Fortaleza Que é 370 De Olares Per toneladas Isso é Para Dezembro Mas O que pode acontecer É que Dezembro Janeiro Fevereiro Com certeza O trigo argentino Vai Vai ser O melhor mercado Para Para a sua Demenda Brasileira Mas Se Tem trigo Disponível Na França Que não vai Até Algéria Pode ser Que na segunda Parte Da safra Tipo Março Abril Maio Pode ser Que O trigo francês Vai baixar E Pode ser Um origem Bem interessante Para vocês Porque O pau francês Que você Está Fazendo Lá no Brasil Está Bem pertinho Da baguette Aqui na França Então Com certeza O trigo francês Está Perto Em termos De qualidade Do trigo argentino Então Eu coloquei Nesse preço No mês Dezembro Mas Pode ser Que O trigo francês Deveria Achar Demenda Nova Na segunda Parte Da safra Então Já acabei Nessa apresentação Se você Tem Ter Qualquer Perguntas Para mim Pode mandar E-mail O WhatsApp Nesse Número Sem Problemas Bom Caso Alguém Tem Alguma Pergunta Para o Victor Pode encaminhar Para nós Que a gente Entre em Contato Com ele E tenta Responder Caso A gente Não Consiga Responder Aqui A gente Encaminha Para ele E depois Devolve Para vocês Dando Sequência Aqui Nós vamos Chamar Agora o Rubens Schneider Do Paraguai Que vai Falar Um Pouquinho Para nós De Quais São As Expectativas Pro Trigo Paraguaio Rubens Com você Boas Tardes Roberto Um saludo Especial Ao Embaixador Rubens Barbosa Agradecer Através De Sua Persona A Toda Equipe Da Vitrigo Pela Oportunidade E Através De Sua Pessoa Também A Todos Os Que Estão Conectados Dos Distintos Lugares Aqui De América Latina E Também Dos Outros Países Do Mundo Bueno Eu vou Hacer Min Presentación En Español Porque Soy Paraguayo Vamos A Hablar Un Poco De La Situación Del Trigo Creo Que Bastante Similar En Nos Otros Países Que Estuvimos Escuchando Bueno Para No Conoce Como Paraguayo Un País Un Poco Diferente De Los Países Que Nos Ante Se Dieron Un País Rigo Pero Grande En Riquezas Está En El Corazón De Sudamérica Un País Muy Rico En Clima Y En Tierra Para La Producción Agrícola Hay un País Que Depende De La Producción Y Un País Netamente Agrícola De Granos Y También Ganadero Si me Puedes Pasar En La Próxima Lámina De El Silvio Bueno Un Poco La De Producción Que Tenemos En Nuestro En Nuestro País Lo Que Está Marcado En Azul Son Los Dos Departamentos De Alto Paraná Itapúa Que Son Los Principales Departamentos De Nuestro País Que Más Producen Trigo En Este Caso Que Son Departamentos Que Están A Orilla Del Río Paraná Después Los Departamentos Que Están En Celeste Ya Son Departamentos Que Producen En Menor Cantidad El Área De Producción Total Que Hoy Tenemos En Todos Los Departamentos Sumados Son Alrededor De 440 45 Mil Hectáreas Esto Es La Zafa 2021 Anteriormente Eso Era Un Poco Más Y Debido A Varios Factores Dino Disminuyendo El área Si Pueden Pasar La Próxima Lámina Por favor Silvio Pueden Pasar Bueno Hablando Del Destino De Los Trigos Producidos En Nuestro País Tenemos También Varios Destinos Pero Como Se Observa En Este Gráfico Nuestro Principal Destino Siempre Ha Sido Brasil Brasil Es Nuestro Principal Mercado Tenemos Otros Países Que Llegamos A Exportar Pequeñas Cantidades Y También No Todos Los Años Y En Brasil Es Un Toco Diferente Nosotros Tenemos Volúmenes Significativos Y También Una Exportación Más Constante Al Mercado Brasileño Siendo Nuestro Principal Destino Llegamos A Tener Ya Un Récord De Exportación Al Mercado Brasileño Que Llegamos En El Año 2015 16 Como Pueden Observar En La Coluna Celeste Ya Llegamos A Alrededor De 800 Mil Toneladas De Gramos De Trigo Que Llegamos Exportar Pero Luego De A partir Del 16 En Adelante Eso Volvió A Caer A Los Ramos De 300 A 450 Mil Toneladas De Trigo Por Ano Entonces Se Observa Que Vuelve A Un Rango Que Anteriormente Se Tenía Anos Anteriores Que Hay Aquí En Es Gráfico Todos Los Años De 2014 Hacia Atrás Pero Si Se Nota Que El Promedio De Exportación El Mayor Volumen Siempre Es Rango De 400 Mil Toneladas Por Año Bueno Si Me Puedes Pasar Un Poco La Próxima Lámina Bueno Aquí Tenemos Las Exportaciones Al Brasil Específicamente Por Por Mes Y También Por Año Aquí Podemos Observar Me Gostaria Que Observen La Columna Roja Que Está La Mano En La Primera En El M Gráfico Que Está Que Vemos A La Mano Izquierda La Columna Roja Vemos Que Veníamos Exportando Un Volumen Muy Similar A Los Otros Años En El Año 2021 Y Cuando Llegamos A Lo Que Es Los Meses De Agosto Y Septiembre Del Año 2021 Eso Cambió Significativamente Comparando A Los Años Anteriores Eso Puedo Ficar Un Poco En La Lámina Siguiente Pero Aquí Antes De Cambiar Bueno Mantener No Si Quiere Mantener Después Volvemos A La Otra Lámina Bueno En Donde Nosotros Vemos Que Se Explica Esa Esa Diminución De Exportación Coincidentemente En Los Meses De Agosto De Año 2021 Como Podemos Observar Acá Estamos Hablando Del Comportamiento De Los Precios Esos Son Precios En Paraguay Nosotros Vimos Que Acá Cuando Miramos El Gráfico El Que Está En Amarillo Es El Precio Del Año 2021 El Precio Venía En Alta Y Cuando Llegó Al Pico Era El Momento En Que Las Exportaciones Venían Muy Similares A Los Años Anteriores Y En El Precio Cayó Las Exportaciones Automáticamente Cayeron También Acompañado De La Caída Del Precio Eso Según Nuestra Interpretación Explica Un Poco La Caída De La Exportación Del Trigo Paraguayo Al Mercado Brasileño Y ¿Por qué Eso? Podrían Reundar ¿Por qué Eso? Bueno Nosotros Creemos Que El Factor Del Precio Podría Ser El Tipo De Cambio Porque Cotizamos Mayormente Nuestro Trigo En Presión Dólares Y Para Que El Mercado Brasileño Pueda Comprar Con Reales Entonces Es Un Poco Complicado Cuando El Tipo De Cambio Tiene Muchas Variaciones Y Justo En Ese Momento El Mercado Paraguayo Absorbió Gran Parte Del Trigo Porque Pagaba Mejor Entonces El Trigo Fue A Parar En El Mercado Paraguayo Y Otro Factor Que También Vemos Eso Vamos Trabajando Más Adelante En Otra Lámina Que Habla Un Poco De Los Volúmenes De Cosecha Si Volvemos Una Lámina Otra vez Hacia Atrás Podemos Observar Un Poco El Comportamiento De Las Exportaciones Durante El Ano Nosotros Vemos Que El Trigo Paraguayo Generalmente El Mercado Brasileño Viene A buscar El Trigo Paraguayo A partir De Febrero Marzo Pueden Observar El Gráfico Que Tenemos Acá A la Mano Derecha En Esta Presentación Se Se Nota Que A partir De Febrero Marzo Empiezan A A Aumentar Los Niveles De Exportación Y En Agosto Generalmente Tenemos Llegamos A Pico De Exportaciones De Trigo Paraguayo Al Brasil Y Siempre Son Trigos Cuando es Trigo En Mes De Agosto Es Trigo De la Cosecha Anterior Porque Nosotros Arrancamos La Cosecha Aquí En Nuestro País Fines De Agosto Y Septiembre Y Cuando hablamos De Fines De Agosto Es Una Excepción Prácticamente Que Un productor Tenga Trigo Fines De Agosto Generalmente Lo Más Normal Es Que El Trigo Empiece En Septiembre Y Incluso Entre En Octubre La Cosecha De Trigo Entonces Los Trigos Que Se Llevan En Esta Pico De Exportación Que Son Trigo De La Zafra Anterior Son Siempre Trigos Viejos Bueno Si Puedes Pasar Otra Lámina Ahora Acá Hablamos Un Poco De Lo Que Es La Cosecha Lo Que Fue Un Poco La Expectativa Que Tuvimos De Cosecha Acá Importante Tener En Cuenta Que Este Cuadro Que Tenemos Aquí Es Considerando Que Tenemos Un Noventa Por Ciento De La Zafra Cosechada Se Estima Que Hay Un 10% Todavía De Trigo Para Levantar Todavía En El Campo Justamente Estamos Ahora Pasando Tuvimos Un Período De Falta De Lluvia Y Ahora Estamos Pasando Un Período Una Segunda Semana Prácticamente Con Mucha Lluvia Entonces Eso Está Complicando Un Poco Para Cosechar Los Trigos Que Están Ya Perdiendo Algunas Algunas Parcelas Y Bueno La Expectativa Que Tuvimos De Cosecha Para El 2021 Era Un Incremento De Área Se Incrementó 2% Pero El Incremento En Producción La Expectativa Era De 11% Que Sería 1 Millón 57 Mil Toneladas Esa Era La Expectativa En 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 Cuanto A Volumen Y Un Rinde De 2.35 Toneladas Por hectárea Bueno Eso Porque Arrancó Todo Muy Bien El Clima Acompañó Creo Que Cambiaste La Mina Silión Puedo Volver Ahí Gracias Y Ahí Tuvimos Algunos Problemas Climáticos También Un Poco Diferente Que Los Colegas Que Me Que Tuvimos Justamente En La Época De Floración Y De Formación De Granos Y Tuvimos Varias Heladas Fuertes Aquí En Nuestra Región Triguera Y Eso Hizo Que Tuvimos Una Merma Importantísima En Lo Que Era La Expectativa De Cosecha Si Hacemos El Cálculo De La Expectativa Y Lo Realizado Tuvimos Una Merma Una Pérdida De 330 Mil Toneladas Que Sería Alrededor De 31 Por Ciento Y Así Hacemos Ese Comparativo O Sea Comparamos Lo Realizado Con Lo Cosechado El Anterior Podemos Observar En El Gráfico El 2020 Nosotros Tuvimos Una Cosecha De 950 Mil Toneladas Y En El Año 2021 Tuvimos Una Cosecha De 750 Mil Toneladas Y Eso Significa Una Merma De 24 Por Cento En Comparación A 2020 O Tuvimos Una Pérdida De 24 Por Cento En Comparación A 2020 Bueno El Stock Inicial Que Só Para Avisar 30 Mais 30 Segundos Estamos Acabando Bueno Muchas Gracias Gracias Si Hablamos De Lo Que Nosotros Tenemos Como Expectativa Para Exportar Y El Consumo El Consumo De 650 Mil Toneladas Exportaciones 100 Mil Toneladas Nosotros Terminaríamos El 2021 Con 43 Mil Toneladas O sea Casi Nada Entonces Ese Es 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 El Mercado Interno Absorba Lo Que Necesita Para Su Consumo Interno Que Es Las 650 Mil Toneladas Al Consumo Interno Quedaríamos Con Casi Nada De Producto Para La Próxima Inicio De La Próxima Campaña Gracias Agradezco Muito Silvio E Também Al Embajador Aqui Rapidamente Una Lámina Más Bueno Ahí Ya Acabo Mi Tiempo Gracias Obrigado Rubens Obrigado Para Apresentação Vou Passar Agora Para O Douglas Que Vai Falar Um Pouquinho Da Expectativa Para O Mercado Rússio E Ucraniano Douglas Com Você Obrigado Roberto Boa Tarde A Todos Me Cumprimentos Ao Seu Rubens João Carlos Silvio Eduardo Ascente Da Bitrigo Satisfação Participar Aqui Com Vocês Vou Compartilhar Minha Tela Preparei Alguns Slides E Assim A Gente Vemos Todos Aqui Roberto Tu Podes Confirmar Para Mim Que Aparece A Tela Tá Carregando Ainda Douglas Carregou Ainda Não Agora 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 Sim Perfeito Ela não Está em Modo De Apresentação Só Para avisar Não Está em Modo De Apresentação Certo Agora Sim Agora Sim Perfeito Bom Eu sou Douglas Araújo Responsável Comercial De Trigo Da Sodru 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 É uma empresa De origem Russa Opera Já no Brasil Há mais de Dez Anos Com a Operação Razão Social Aliança Agrícola Exportamos Soja Mais de Um milhão De toneladas Por ano Para Tendo Nossas Fábricas Na Europa E Somos Uma Trade Com Forte Presença Na Europa E Com Destaque Na Rússia Ucrânia E Demais Países Da Região Bom Seguindo Aqui Com Apresentação No Próximo Slide Está Um Pouco Lento Aqui Para Passar Roberto Ele Ele Passou Travou Para Você Para Minha Está No Primeiro Slide Ainda Certo Ok Perfeito Nossa História Começou Aqui Em 2018 Você Enquanto Douglas Ainda Está No Primeiro Slide Para Minha Não Sei Se Os Outros Mudaram Mas Está No Primeiro Slide Ainda Ok Deixa Eu Voltar Aqui Passou Para O Segundo Para mim Está No Primeiro Ainda Alguma Questão Técnica Que Não Está Passando Isso Só Tenta Isso Deixa Entrar Novamente Você Enxerga Agora Está Carregando Ainda Agora Sim Agora Sim Perfeito Maravilha Bom Então Nossa História Começou Aqui No Ano 2018 Com Reinício Do Trigo Russo E Seguimos Adiante Com O Desenvolvimento Do Trigo Argentino Esse Ano Estamos Iniciando A Originação De Trigo Nacional E Ano Que Vem Temos A Ambição De Iniciar O Novo Fluxo Do Trigo Lituano Então Passando Adiante Eu Preparei Três Pontos Aqui Da Nossa Agenda E Vou Começar Aqui Pelo Um Ponto General Que Afeta Praticamente Toda A Demanda De Trigo A Demanda Global Por Alimentos Ela Vem Crescendo E Deve Continuar Crescendo De Maneira Vertiginosa Em função De Três Drivers Principais Aumento Da População Que Cresce A 0,9% Ao ano Esse Número Deve Continuar Nas Próximas Duas Décadas Certamente Até 2030 Conforme A Fonte Da Informação Que Eu Coloco Aqui Embaixo E Algumas Fontes Já Dizem Até 2040 Então A População Deve Continuar Crescendo E Ao Mesmo Tempo Essa População Com Mais Renda Ela Então Nos Países Desenvolvidos Já É Comum A Expectativa De Vida Ser Superior A 80 Anos Países Desenvolvimento Como Brasil Argentina Acima De 75 Anos E Isso Tudo Gera Uma Demanda Por Alimentos Vertiginosamente Crescente E Nesse Sentido A Produção Deve Continuar Aumentando Para Poder Atender Essa Demanda A Passou Um Ano Duro Onde Os Principais Exportadores Incluindo Traz Aqui Algumas Perspectivas Para Olhar Para O Lado E Ver Quais Outros Tipos De Trigo Podem Entrar No Brasil Porque Trigo Existem Muitos No Mundo Mas Nem Todos Podem Entrar No Brasil Então Falando Aqui Dos Trigos Russo Sim Está Autorizado A Entrar Na Região Norte Nordeste E Naqueles Munhos Que Tem Autorização Para Processá-lo No Porto O Trigo Lituano Também Está Autorizado O Trigo Ucraniano Ele Apesar De Tecnicamente Estar Autorizado A Gente Não Consegue Comercialmente Viabilizá-lo Existem Algumas Restrições Sanitárias Que A Autoridade Ucraniana Não Conseguiria Cumprir Para Atender Legislação Brasileira Então Na Prática Essa Autorização Embora Ela Exista Do Lado Brasileiro Ela Não Consegue Se Converter Em Negócios Então Do Ponto De Vista Para Aqueles Que Nos Assistem O Trigo Russo Ele É Um Trigo Com 12,5 De Proteína Como Padrão Podendo Chegar Até 16 O Lituano Também E O Trigo Ucraniano Predomina 11,5 Essa safra Tem Um pouco Mais De 12,5 De Proteína Mas É Um Trigo Com Teor De Proteína Um pouco Mais Baixo Do Que O Russo Por Exemplo Num Momento Inflacionário De Demanda Crescente Também Acho Que Vale A Pena A Pensar Em Alternativas Extras Uma Delas Poderia Ser O Triticale Ele Talvez Possa Ter Algumas Funções Na Panificação Brasileira Ou Demais Usos Em Massas Biscoitos Ele É Um Produto Mais Barato Que O Trigo Em Geral 15 A 20 Por Barato O Triticale Não Tem Destaco Aqui Pode Ser Uma Possibilidade Extra Num Futuro Um Triticale Polonês Que Hoje Por Exemplo Seria Ofertada 265 Base Fobe Gdansk Para Informação Falando Aqui Do Trigo Russo Cabe Lembrar Que É Naturalmente É Fertilizado O Trigo Russo Boa Parte Da Ucrânia Também Que É O Chamado Black Soil Por Esse Motivo É Um Trigo Que Exige Menos Fertilizantes Pouco Pesticida E Ele Atende Plenamente O Códex Alimentários Com Destaque A Questão De Contaminantes Pesticidas Etc Passa Com Louvor Como Os clientes Que Têm Recebido Trigo Russo Tem Observado Para Enorme Imensidão Aqui A Rússia Aqui seria O Mar Negro Da onde Sai Boa Parte Do Trigo Para A Maioria Dos Países Do Brasil Tem Saído Daqui A Maior Parte Do Trigo Da Região De Kaliningrado Muito Perto Da Argentina Que Tem Uma Lista De Portos Dos Principais Portos Que Se Exportam Trigo Na Rússia Falando Do Mercado Russo Nós Temos Uma Produção Que Se Estimava No Início Da Safra Acima De 85 Milhões De Toneladas A Safra Quebrou Em Quantidade Perdeu Mais 13 15% Mas Não Perdeu Em Qualidade A Qualidade Ao Contrário Veio Muito Bem Com Doze Meio De Proteína Sendo Facilmente Atingido Hoje Nós Temos Inclusive Lotes De 15% De Proteína Sendo Possível Ser Vendido Para Outros Estinos Não Para O Mas É Um Trigo De Excelente Qualidade Com Falinambra Acima De 300 Glúten Quase Tocando 30 Em Torno De 27 É Um Dom Baixíssimo 0,13 Então São Algumas Características Dessa Safra Que A exportação Da Rússia Vem Em torno De 11 Milhões De Toneladas É 31% Do Total Um pouco Atrasada Em Relação Anterior E A Produção Esse Ano Talvez Pode Ser Ajustada No Próximo Relatório Desse Dia Para Em 74 75 A Rússia É Hoje O Maior Exportador Global Tem Aproximadamente 18% Das Vendas Globais Exporta Para Mais 60 Países Com Destaque Para Os Países Vizinhos Como Egito Turquia Etc Na Próxima Safra Que Começa Já A Ser Sem Agora Estima Se Uma Expectativa De 5% De Redução Em Área Isso Devido A Migração Do Fazendeiro Para Outras Culturas Mais Rentáveis E Com Menos Impostos Que A Gente Vai Falar Agora Como É Sabido O Governo Russo Implementou Um Imposto De Exportação Calculado Da Seguinte Forma Em Março Ele Colocou Um Valor Fixo Depois De 2 Junho Uma Fórmula De Cálculo Considera O Preço Fob Menos 200 Vezes 70% Ele Vai Acompanhando Ele Divulgado Semanalmente Ele Vai A Evolução Do Preço De Mercado Então Se Hoje O Preço Fob É Mais Ou Menos 310 A A Pode Imaginar Que Esse Imposto Pode Chegar 77 Dórias Por Exemplo O Mercado Hoje Não Está Totalmente Refletido Na Semana Que Nós Estamos Ele É 58.7 No Início Ele Saiu Aqui Na Faixa De Quase 60 Caiu E Depois Subiu Então É Só Para Mostrar Que Isso Sim Pode Trazer Um Potencial De Incremento Nos Preços Globais Particularmente O Trigo Russo Que É Um Grande Formador De Preço Hoje Pela Sua Relevância No Mercado Mundial O Trigo Russo Vem Cumprindo Seu Papel É Uma Das Origins Mais Baratas Do mundo Só Não É Mais Barata Hoje Do Argentina Do Fazer Negócio O Brasil Recebeu Um Bar E Certamente Entregou A Competitividade Que Foi Que É Sempre Esperada Do Trigo Russo Com A Qualidade Ponto De Vista Do Imposto Que Aqui Citamos O Mercado Estima Se Que Pode Ter Uma Revisão De Critério Nesse 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 Cálculo De Imposto Para Não Pesar Demais Mas Isso Tudo A De Também É Esperado Que Junho Do Ano Que Vem Isso Praticamente Não Vai Afetar O Brasil Porque Nesta Épo O Brasil Compra Do Mercosul Mas São Algumas Informações Que Queremos Compartilhar Com Todos Que Nos Assistam Então No Próximo Slide A Ucrânia A Ucrânia Vem Se Destacando Como Um Relevante Exportador Tem Uma Produção De 33 Milhões Exportando 23 Milhões Esse Número Pode Assim Chegar A 24 E Meio Talvez Até 26 Milhões Como Até O Governo Ucraniano Vem Colocando Na Imprensa Então É Possível Que Se Aumente Um Pouco Mais A Qualidade Do Trigo Em Tornos De 11 Meio De Proteína O Preço Aqui Hoje Seria Na Faixa 308 Dólares Por Tonelada E Em Termos De Expectativa De Safra Na Próxima Safra Imagina Uma Manutenção Diária E Provavelmente O Mesmo Potencial De Produção Aqui Destaco O Trigo Da Lituânia Esse Ano Lituânia Acolheu 4,6 Milhões De Toneladas Aproximadamente Ele Tem Trigo De Inverno Trigo De Primavera Como A gente Está Destacado Aqui Uma Safra Um Pouco Menor Que No Anterior É Um Trigo Com Boa Proteína 12,5% Mas Que Precisa Ser Conhecido Pelos Clientes Brasileiros Só Chegando O Primeiro Navio Aqui Para A gente Saber Então No Ano Que Vem A gente Volta A Ofertar Essa Possibilidade Já Que O Trigo Lituano Ele Está Autorizado Pelo Brasil Para Ser Importado Aqui No Brasil A Lituânia É Um País Muito Competitivo Globalmente Porque Ela Tem Um Consumo Interno Muito Pequeno Então Ela Chega Exportar Até 50% Da Sua Produção De Uma Forma Geral Falando Aqui Das Perspectivas De Mercado Preço Etc A gente Tem Alguns Fatores Altistas Ainda Prevalecente No Comércio Internacional Frete Marítimo Mais Que Dobrou De Preço Do Ano Para Cá Não Tem Perspectiva De Reduzir A Demanda Chinesa Continua Firme Robusta Existe Um Efeito Inflacionário Por Conta Da Retomada Rápida Da Economia Pós Pandemia E Obviamente Também Causada Por Um Massivo Aumento Da Base Monetária Em Praticamente Todos Os Países Do Mundo E Isso Pode Ter Um Efeito Em Juros E Por Consequência Uma Revisão Da Posição Dos Fundos Então Se Isso Acontecer Provavelmente A gente Pode Ver Mais Relatilidade Nas Bolsas Internacionais De Comoditos A Expectativa Diária Nos Grandes Exportadores Como Falado Pelos Colegas E No Caso Aqui De Rússia A Gente Uma Pequena Redução No Caso De Ucrânia Uma Manutenção No Caso Lituânia Provável Manutenção Também A Gente Não Vê Um Aumento Substancial De Oferta Na Próxima Safra Então Eu Destaco Aqui Como Isso Sendo Um Potencial Fator Altista Porque A Demanda Vem Sim Se Mantendo Firme E Podendo Crescer De Maneira Orgânica Como Colocado Lá Em Função Dos Fatores Estruturais Do Mercado Do Ponto De Vista Baixíssita A Gente Pode Olhar Uma Safra Robusta Aqui Na Então Eu Queria Destacar Esses Pontos Muito Obrigado Roberto Espero Não Ter Cedido Os Dez Minutos Que Me Foi Concedido Deu Certinho Obrigado Pela Apresentação A gente Vai continuar De aqui Para a próxima Que já Finalizando Com a Apresentação Do Uruguai Catalina Rava Por favor Agora Com você Graças Catalina Bom Boas Tardes A todos Muito Obrigado Por A Invitação Um Gosto Poder Acompanhá-los Novamente Nesta Jornada E Poder Presentar O Que É A Situación Del Trigo Em Uruguay Eu Trabajo Na Oficina De Programação E Política Agropecuária Do Ministerio De Ganadería Agricultura E Pesca De Uruguay Obrigado Para esta Nueva Zafra 2021 2022 La Superficie Sembrada De Trigo En Uruguay Alcanza 237.000 hectáreas Esto Es Un 6% Más Que La Zafra Anterior Y La Producción Proyectada Es De 900.000 Toneladas Ahora Vamos A ver Un Poquito De Dónde Salen Estos Números Aquí Tenemos La Evolución De La Superficie Sembrada De Trigo Como Ven Uruguay Tuvo Un Área Creciente De Trigo Hasta La Zafra 2011 2012 Y Luego Una Caída En Los Últimos Años El Área Se Ha Estabilizado En 240.000 hectáreas Promedio El Área De Invierno Tiene Hoy Otros Cultivos Que Están En Crecimiento Como Son La Cebada Y La Colsa En Detrimento Un Poco Aquí De Esta Bajada Que Hubo Del Área De Trigo Respecto Al Rendimiento Quería Mostrarles Cómo Ha Sido La Tendencia Creciente Que Tiene La Productividad Del Trigo En El País La Zafra Anterior Se Logró Un Rendimiento Récord Del Trigo De 4200 Kilos Por hectárea Las Condiciones Climáticas Fueron Excelentes Acompañaron El Desarrollo Del Cultivo Clima Frío Y Secos Días Soleados En Donde Se Expresó Todo El Potencial Del Cultivo Y La Calidad Y Inocuidad Del Grano Fueron Excelentes ¿Cuál Es La Situación Actual Del Trigo En El País Bueno Hoy El Trigo Está En El Campo En Uruguay Recuerden Que La Cosecha Comienza Recién A partir De Noviembre Principios De Diciembre Hasta El Momento El Cultivo Presenta Un Estado Sanitario Excelente Y Se Esperan Muy Buenos Rendimientos Decir También Que Se Está Entrando Recién En Etapa De Llenado El Grano Y Que En El Período De Riesgo Por Fusarium También Tener En Cuenta Que De Acuerdo A Los Pronósticos Se Anuncia Un Evento Niña Hacia Fines De Año Y Bueno Dependiendo Cómo Se Desarrolle Esto La Falta De Agua Si Se Logra Concretar Todo El Potencial Que Tiene Hoy El Cultivo Por Lo Tanto Estimamos Un Rendimiento De 3.800 Kilos Por Hecárea Al Día De Hoy Y Esto Permitiría A Uruguay Tener Una Producción De 900.000 Toneladas La Zafra Pasada Con Rendimiento Récord Se Logró Cosechar 936.000 Toneladas Respecto A La Calidad Inocuidad Del Trigo Uruguayo Uruguay Cuenta Con De Publicación Anual Donde Se Caracteriza La Zafra De Trigo Y Bueno El Objetivo Es Brindar Información A Todos Los Actores Para La Toma De Decisión Ya sea A Nivel Comercial O A Nivel De Gestión Logística Este Informe Está Publicado De Manera Anual En Cuanto A Las Exportaciones Comentar Que En El Período Noviembre Octubre Las Exportaciones De Uruguay Alcanzaron 600.000 Toneladas Por Un Valor Fob De 147 Millones De Dólares Esto Es Un 54% Más En Valor Y 78% Perdón 54% Más En Volumen Y 78% Más En Valor Y A Un Precio Promedio De 247 Dólares La Tonelada Aquí Tenemos Cuáles Fueron Las Empresas Exportadoras Tres Empresas Concentraron Más Del 70% Del Bonum Exportado Y Dentro De Los Destinos Bueno Se Encuentra Brasil Que Sigue Siendo El Principal Destino Con Un 52% Del Volumen Argelia Participa Fuertemente Con Un 31% Del Volumen Y Después Egipto Mauritania Y Chile Las Exportaciones A Brasil Fueron De 310.000 Toneladas Aquí Tenemos Lo Que Es La Proyección Del Saldo Exportable Considerando Una Existencia Inicial Al 1 Noviembre O Estimando Mejor Dicho Una Existencia Inicial Al 1 Noviembre De 90.000 Toneladas La Cosecha Como Recién Decíamos Que Podría Alcanzar Las 900.000 Toneladas Tendríamos Una Oferta Algo Inferior Al Millón De Toneladas Y Y Descontando El Saldo Exportable Alcanzarían Al menos Las 414.000 Toneladas Finalmente Quiero destacar Que Uruguay Continúa Trabajando En El Proyecto Urutrigo Este Es Un Proyecto Sectorial De Articulación Público Privada Cuyo Objetivo Es Promover Los Trigos Uruguayos De Calidad Y Lo Que Se Hace Caracterizar Las Variedades Por La Propiedad De Forza Panadera Hoy Hay Disponibles Varios Materiales Con Con Esta Característica Bueno Hasta Aquí La Información Quedo Disponible Por Si Hay Preguntas Gracias Gracias Catalina Bom Pessoal Terminamos Aqui A Apresentação Dos Países A A A A A A A A A Fazendo Aqui Um Resumo Bem Rapidamente Do Que Foi Apresentado Hoje Foi Realmente Uma Safra Bem Menor Do Que Se Imaginava Lá No Começo Do Ano Quando Se Projetava Safra Record Mas Ela Está Se Caminhando Para Uma Safra Muito Parecida Com Que Foi O Ciclo Passado Conforme Foi Comentado Aqui A Seca Foi Um Dos Principais Fatores Que Pegou Principalmente Hemisfério Norte Canadá Perdeu Bastante Mais De 30% A Seca Acetou O Trigo Canadense O Trigo De Primavera Americano Também Foi Bem Atingido Teve Problemas Também Na França Como Foi Comentado Na Apresentação Excesso De Chuva Em Alguns Países Os Países Que Compensaram Acabaram Não Conseguindo Compensar Totalmente Apesar De Um Aumento De Safra Na Europa Mas Ainda Porque Desapontou Em Questão De Qualidade Um pouquinho Aqui Para o Hemisfério Sul A Princípio Argentina Está Indo Muito Bem Mas Ainda Nós Temos Uma Talvez Uma Laninha Que Talvez Possa Pregar Alguma Coisa Durante As Próximas Semanas Torcer Para Que Não Mas Acho Que Um Resumo Que A gente Deu Para Entender Bastante Foi Que Acabam Corroborando Para Esse Preço Um Pouco Mais 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 Nesse Mercado Foi Um Ano 2021 Que Está Ficando Um Final Bem Desafiador E Que Pelo Que Tudo Indica 2022 Também Vai Ser Um Ano Bem Desafiador Para O Mercado De Trigo E Comodos Em Geral Alguns Países Com Início Não Tão Ideal Como Deveria Ser Mas Acho Que Meses Para O Sinal De Trigo Mas Pelo Que Tudo Indica Vamos Ter Bastante Emoção Pela Frente E Nós Temos Que Ser Bem Entre Ascas Inteligentes Saber Administrar Esses Riscos Para Que A gente Não Fique Muito Fora Do Mercado Em Relação As Demais Nós Temos Agora Passar Para Algumas Perguntas A gente Tem Algumas Perguntas Para Fazer Para Alguns De Vocês Eu A pergunta É a seguinte Ela está Espanhol Eu vou ler Espanhol Gustavo Hoje Tivemos Acesso A Nota Del Diário Judicial De Ayer Que Habla De La Suspensão De Resolução 4120 Que Autoriza La Comercialização De OGM Por Parte Del Titular De Ministério Público Federal Número 8 En Litigio Civil Comercial Y Administrativo Federal Tienes Alguma Información Sobre Esto No No Tengo La Ninguna Información Sobre Sobre Esto Entiendo Que Brasil Está Todavía En Proceso De Evaluación Y Aprobación De CTN Bio Pero Del Lado De Mi Parte No Tengo Ninguna Información Sobre Esta Ok Gracias Estava Ponci Tu Después Tiene Algo Por Favor Compartilha Con Nosotras Temos Uma Pergunta Também Para O Paraguai Rubens Rubens Como está Sendo Tratado O Assunto Do Uso De Glifosato Na Secagem De Grãos No Paraguai Como está Sendo Tratado O Assunto De Uso De Glifosato Na Secagem De Grãos No Paraguai Bom Glifosato Na Secagem De Grãos No Paraguai Está Restringido Ou seja Proibido Não É Inclusive Para Quarto O Que É Recomendado Usar Na Secação Para Colheita É Glufosinato Para Poder Fazer Secação Para Colheita Perfeito Obrigado Obrigado Rubens Mais Alguma Pergunta Aqui Mike There Is A Question For You You Mention A 12% Moisture Base Is Dry Base Or Dry Base Yeah Dry Base Perguntaram Sobre A Proteína Do Trigo Americano É Base Seca Para Quem Perguntou Ele Confirmou Que É 12% Base Seca Douglas Em Relação Ao Trigo Na Rússia Fala-se Muito De Imposto Vai Tem Imposto Já Está Há Bastante Tempo E Uma Possível Cota Que Pode Ser Aplicada No Começo Do Ano Que Vem No Passado Essa Cota Foi Aplicada E Foi Uma Cota Que Estava Dentro Do Mercado Acabou Não Impactando Muito O Mercado Você Acha Que Essas Intervenções Do Governo Entre aspas De Imposto E De Possíveis Cotas Podem Desanimar Muito O Produtor Você Comentou Que Talvez Não Vai Ter Um Aumento Diário Na Rússia Talvez Uma leve Redução Você Acha Que Se De Trigo De Ele Tem Um Grau De Supervisão E De Observação Governamental Bastante Elevado Não É Só Nos Exportadores Como Caso De Rússia Argentina E Outros Que Têm Controle Sobre As Exportações Mas Também Em Vários Importadores Também Que As Compras São Geridas Por Empresas Estatais Então De Uma Forma Geral Até Como O Embaixador Tem Destacado Nos Seus Artigos O Trigo Ele Tem Uma Função Também De Segurança Alimentar Globalmente Falando Isto Posto Dá Um Embasamento Do Por Que Esse Tipo De Ação Ele Acontece Esse É O Pano De Fundo Olhando Para O Caso Da Rússia A Rússia Ela Tem Um Histórico De Estabelecer Cotas De Exportação Desde Quando Ela Se Tornou Uma Grande Exportadora Global E Agora Neste Ano Veio A Questão Do Imposto De Exportação Eu Acredito Roberto Que Independente Do Contexto A Rússia Ela Tem Um Excedente Para Vender E Por Ter Esse Excedente Ela Vai Comercializar Não Haveria Necessidade De Restringir De Uma Forma Muito Drástica A Ponto De Impedir Uma Restrição Muito Elevada Dos Volumes E Tal Acho Que Não Acredito Nisso A Rússia Ela Ela Está Colocando Essas Medidas Mas Ao Mesmo Tem Ela Tem Permitido Que Uma Boa Parte Da Sua Produção Chegue aos Países Compradores Ponto De Vista Da Próxima Safra O Agricultor Russo E Esse é Um Movimento Que Acontece Na Rússia Acontece No Brasil Na Argentina Nos Estados Unidos Cada Vez Mais Motivados Pelos Preços Internacionais Crescentes Eles Estão Aumentando Sua Produção E Desta Forma Eles Vão Procurar O Que É Mais Rentável Não Acredito Que A Produção Geral Da Rússia De Grãos E De Área Plantada Vá Diminuir Pelo Contrário Ela Deve Continuar Crescendo Gradativamente É Um País Que Tem Vastas Extensões De Terras Tem Um É Pensar Duas Vez Olhar Para A Cevada Ou A O Sorgo Enfim Ele Vai Olhar Para O Lado Ele Não Vinha Fazendo Tanto Já Que O Trigo Para A Rússia Era Quase Uma Questão Inequível É Como É A Soja Para O Agricultor Brasileiro No Verão Ele Não Pensa Duas Vezes Se Ele Puder Vai na soja, que ele sabe que tem uma rentabilidade melhor. O trigo é assim para o agricultor russo. Então, para o ano que vem, provavelmente, isso muda um pouquinho, e aí ele deve olhar para o lado, mas não acredita em redução de área plantada como um todo. Só vai trocar a cultura. Obrigado, Douglas. Silvio, como é que estamos de tempo? Temos mais algum tempo para alguma pergunta? Não, ainda. Estamos encerrando. Estamos encerrando? Bom, então, eu vou passar, então, para o embaixador, para ele fazer o fechamento. Agradecer o pessoal pela participação, pelo cenário que foi passado para os próximos meses. Como eu comentei, vai ser bem desafiador para todos. E vamos torcer para que seja de uma forma bem interessante para todo mundo, que a gente consiga realmente ter um ano melhor do que foi dos últimos anos, com a saída da pandemia, e, possivelmente, uma retomada da economia, fazendo com que a demanda volte a acontecer e melhora para todos nós. Só mais um texto, que surgiu mais uma pergunta aqui. Deixa eu só ver se tiver só mais um segundinho, Silvio. Ah, não. É só uma confirmação de que a proteína sempre baseia em 12% de umidade. Bom, vou passar, então, para o embaixador. 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 Obrigado pela participação de todos. Realmente foi muito útil, muito interessante a apresentação. Acho que foi da maior utilidade para todos nós. Queria agradecer o Roberto, moderador, durante todo esse trabalho, a tradução que ele fez e tudo. E agradecer todos os apresentadores aí pelo tempo e pela disponibilidade. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.